Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, rolar Até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, rolar, na madrugada, dançar, rolar, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada, dançar, rolar, na madrugada, dançar, rolar, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada, dançar, rolar, na madrugada, dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, tadçar, rolar, que hoje vai rolar Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, rolar, até o som vai ar Gata me ligam, mais forte é balada Quero curtir com você na madrugada Dançar do lado que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima